Bom dia, você está no canal Meu Jardim Vida Real e se você gostar deste vídeo, deixa um curtir, se inscreva no canal, me segue lá no meu Instagram, andrea.fraga.fraga com dois As no final, eu vou deixar o meu Instagram no vídeo também. E hoje venho conversar com vocês a respeito desta linda plantinha, a Rosinha do Sol, a origem dela é da África, mas apesar disso, uma planta que se adaptou muito bem aqui ao nosso clima, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, olhem como está o vaso dela, cheinho, gente, coisa mais linda que esta plantinha, ela preencheu super bem, eu coloquei aqui uns dois galinhos, que olhem como está, é um vaso relativamente grande, com a boca bem larga e ela está preenchendo tudo, vai ficando pendente aqui também, você pode usar ela assim como pendente, você pode usar ela no chão fazendo forrações, tá? Eu li, inclusive eu li uma reportagem que as pessoas gostam de plantar cactos, né? E colocar esta planta para fazer a forração no chão em volta dos cactos, deve ficar muito bonito, até quero testar aqui com um cactos que eu tenho em um vaso aqui, o cactos monstro, vou testar e depois eu vou mostrando para vocês, achei a ideia bem bacana, então, uma planta de fácil cultivo, generosa, qualquer galinho que você destacar aqui e fincar no substrato, ela já pega, ela já começa a desenvolver, não precisa ter raiz, o substrato que eu uso aqui é o humo solo, tá? A gente não é propaganda do substrato, mas é só para falar para vocês qual o substrato que eu uso, eu uso há muitos anos, há mais de 10 anos que eu uso este substrato e eu gosto bastante dele, vejam como ela está saudável, como ela está bonita, e quanto às regas, ela é uma suculenta, né? Mas ela gosta um pouquinho mais de água, né, gente? Mas assim, ó, nunca deixar o substrato encharcado, tá, gente? Deixar o substrato sempre úmido, o vaso tem que ter uma boa drenagem, nunca deixar a água encharcada, desculpa, nunca deixar o vaso encharcado, né? Manter o substrato úmido, então, com uma boa drenagem, essa minha plantinha aqui, ela fica no sol, ela pega umas 4 horas, assim, do solzinho da manhã, tá? É uma planta de sol plena, ela gosta bastante de sol, ela fica na chuva também, eu trouxe aqui para dentro só para poder estar gravando para vocês. É uma planta muito linda, muito decorativa, a folha dela parece que é de cera, é muito perfeita, eu amo demais, então, esta aqui é a rosinha do sol variegada, ela dá uma florzinha também, puxando para um vermelho, a minha ainda não floriu, quando florir eu mostro para vocês, olhem como está este vaso aqui, está muito lindo, cheinho, então, ela dá um charme especial para o jardim, e desta muda aqui, gente, eu já fiz outras mudas aqui também, ó, que eu coloquei neste meu regador, desculpa o barulho, apesar de eu ter trazido as plantas para dentro de casa, ainda se ouve o barulho da rua, né, gente? Eu aproveitei este meu regador, gente, que estava quebrado, eu recortei aqui, tirei aquela parte de cima dele, né, para entrar luminosidade, entrar sol para as plantas, furei ele embaixo e coloquei algumas plantas aqui, escolhi também a rosinha do sol para colocar aqui, olhem como ela está linda, olhem as folhas dela, estão bem grandes, ela já está se expandindo aqui para este outro lado aqui, ó, eu coloquei um galinho dela aqui, gente, e olhem como ela já vem aqui, ó, caminhando para cá, e aqui está junto aqui o sedum ouro, né, aí eu tenho junto aqui o sedum bronze, o sedum, ai, eu não sei se é assim que se pronuncia, desifilon, o sedum maquinói aqui também, olhem só, é outra gracinha de planta, não tem muito tempo que eu fiz aqui este arranjo, também fica no sol, pego umas 4 horas de sol pleno, mas eu achei que ficou bem legal, e a rosinha do sol aqui, ela já vai aqui, né, ficar pendente aqui por aqui, vai preenchendo o vaso também, então, uma planta muito linda, gente, que eu recomendo. Mais uma dica aí do canal Meu Jardim, Vida Real para vocês, e não esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, muito obrigada, e vamos ficar aqui com toda a beleza aqui, olhem só, gente, desta planta magnífica, gente. Beijos, até o próximo vídeo.